Eu vou fazer a mentoria de uma postura que chama balasso, na postura da criança. E se você chegar em casa cansado, você está se sentindo muito agitado, precisando relaxar, essa postura é perfeita tanto para começar o dia, porque ela alonga um pouquinho o corpo atrás, como para terminar o dia, porque ela relaxa. Então, eu vou te falar um pouquinho dos benefícios dessa postura e depois eu vou demonstrar. E você pode fazer em casa. É uma postura maravilhosa para a gente fazer todos os dias. É uma postura que a gente vai trabalhar tanto o corpo físico, ela vai alongar toda essa parte de trás, os aditores da coluna, os iscos tibiais, a perna, toda a parte de trás da perna e da coluna. Então, energeticamente, ela é ótima para trabalhar a energética do rim dentro da medicina chinesa, que tem a ver com a nossa essência, com a nossa energia vital. E é uma postura que ela vai acalmar o sistema nervoso. Então, ela acalma, ela acalma. Se você quer se acalmar, faça essa postura, traga essa postura para a sua vida. Então, no nível energético também, é uma postura que traz um pouco de energia para essa parte do cardíaco. Então, quando você estiver nessa postura, procura respirar. Em toda a postura do yoga, a respiração é importantíssima, né? Não é só fazer a postura física e estar com a mente no que você vai fazer depois. O yoga não é isso. O yoga não é ginástica. Então, o yoga, por isso que é necessário um professor para te conduzir, porque o professor vai conseguir te colocar nesse estado interno diferenciado. Então, quando você estiver fazendo essa postura aí na sua casa, no seu espaço, procura sentir esse espaço no peito e observa como esse espaço vai, com o tempo, ele vai preenchendo um pouquinho. Só que é importante deixar a respiração fluir para que isso aconteça. E para a respiração fluir, esse espaço aqui do abdômen tem que estar relaxado. Então, existem alguns desafios nessa postura. Quem não tem muito alongamento atrás, vai ficar com o bumbum empinado, eu vou mostrar. Mas você faz da forma que o seu corpo te permitir fazer. O yoga é essa prática que te pega do ponto que você está e vai te conduzir para você avançar com esse respeito ao seu corpo. Essa é a diferença. A gente faz um trabalho de conduzir o corpo amorosamente e não impor nada ao nosso corpo. E cada corpo é único. Então, eu te convido para fazer o balasana, que vai te ajudar a relaxar, que vai trabalhar o sistema nervoso, que vai regular a pressão arterial, que vai relaxar esse espaço mental que tem muito pensamento e muita agitação. Vai relaxar, vai aquietar o seu corpo. Então, eu te convido. Vem que eu vou te mostrar como é que é essa postura. Então, você vai assentar. Pera um tapetinho de yoga, se você tiver. Você pode pegar uma toalha, um apoio para colocar no chão. Aqui, o primeiro movimento é afastar os joelhos. Mas afastar mesmo. Tapetinho de yoga é uma referência que eu falo para os alunos. Mas se você não tiver o tapetinho, você vai afastar além da linha do seu quadril. Vai ampliar. Para deixar espaço aqui para o abdômen. Quem tem muita congestão aqui na frente, a respiração muito presa, talvez tenha esse desafio da respiração. Mas é uma coisa que, com o tempo, o seu corpo vai conseguindo soltar. E, obviamente, se você fizer a prática de yoga, todas as posturas vão te ajudar nesse processo. No balácio, você vai afastar os joelhos. Aqui, assentar no calcanhar. Cuidado com o joelho. Quem tem problema no joelho precisa de uma assistência para fazer alguns ajustes. Tem gente que vai ficar com o rumo em pé aqui. Não é com o rumo em pé. Tenta assentar e vai caminhando com a mão devagarzinho. Flexiona um pouquinho o cotovelo para dar espaço para o ombro na escada. Já apoia o cotovelo no chão e apoia a parte superior da testa e o corpo da beluga. A postura vai ficar. Vai ser um pouco isso. Dependendo da anatomia de cada um. Você vai entrar na postura. Então, entra aí na postura agora. Eu vou te dar alguns detalhes. Relaxa a região do abdômen. Relaxa atrás da coluna. Deixa todo o tronco relaxar e escorrer para frente. Movimenta o braço um pouquinho. Deixa o braço esticar e tensionar o ombro. Aqui, a ideia é relaxar. Então, deixa o trover um pouquinho flexionado. Dá espaço. Ombro e escada. Descontrai a testa. Fecha os olhos. Descontrai esse espaço dental. E fica aí um pouquinho. Fica nessa postura um pouquinho. Ajusta o seu corpo. Vê o que você consegue fazer nesses detalhes que eu falei. Ajusta. E aí, fica aí um pouquinho respirando. E o processo é só respirar. Respirar. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Você pode ficar nessa postura do balasana por 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, se você estiver confortável. Cada um no yoga, você vai aprendendo a entender qual é o seu tempo. E você vai ficar nessa permanência, vai aumentando essa permanência de forma gradativa. Então, eu te convido para fazer o balasana e relaxar, respirar e se aquietar. E aí, fica aí. E aí, fica aí.